Olá pessoal, o professor Tomás Aquino aqui com vocês, nas nossas aulas de História. Um forte abraço e vamos que vamos. Pessoal, a gente vai falar sobre o sistema feudal. Vamos começar um pouquinho, dentro daquele período que a gente falou. Pode dar a continuidade, por favor. A gente vai continuar falando dentro daquele processo que a gente falou da Idade Média, do século, do ano de 476 até o ano de 1453, um período chamado Idade Média. Dentro da Idade Média, nós temos aí o sistema feudal, beleza? Vou botar aqui, sistema feudal. Vou utilizar esse quadro aqui porque de vontade eu achei bastante bonitinho, nosso novo cenário que a gente tem, ok? E aí a gente tem que entender o que é o sistema feudal. Eu posso chamar de um sistema político, econômico, social, cultural, que vai durar durante praticamente toda a Idade Média. Algumas diferenças a gente vai ver aí, mas não vamos ficar bem preso a isso. Então, vamos lá. Tem esse conceito aqui sobre o que é esse sistema. O feudalismo foi um modo de organização social e político que surgiu na Europa após a queda do Império Romano do Ocidente, num período complicado para os europeus. Ele permaneceu durante toda a Idade Média do século V ao século XV da história. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem uma imagenzinha, representando como era o feudal, né? Essa localidade, essa residência, né? A gente tem uma... Inicialmente, foi uma localidade bastante rústica, não tinha aquela... todo aquele enfeite que a gente começa a observar, né? Aqueles castelos, meio queimais, pedras, aquela coisa toda. Eram castelos, eram moradas bastante rústicas, eram casarões, castelos feitos de madeira e tudo mais, que tinham ali as suas fortificações e tudo mais, mas não eram ainda tão desenvolvidos quanto no passar da Idade Média, que vai durar o quê? Um milênio, né? Mil anos. Então, beleza. Prosseguindo. Uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, o que era o feudalismo. Não, lá mesmo, naquele slide. Uma coisa que a gente tem que entender, o que era o feudalismo. O feudalismo é isso aqui, ó. Era uma grande extensão territorial, uma grande terra. Tem outras identificações aí para o feudalismo, mas basicamente o que a gente tem que entender agora, no momento, é que o feudalismo era a grande extensão de terra, beleza? E essa extensão de terra, ela era dividida, né? Elas tinham partes como aquela ali que a gente está observando, que era o manso senhorial, né? O manso servil e o manso comunal. Essa extensão de terra era dividida dessa forma aí. Partes. Umas pertenciam, eram terras, dentro dessa grande extensão territorial, pertencia a um cara, que era o senhor feudal. Beleza? Não tem isso aqui, não. O senhor feudal, o dono dessa extensão territorial, chamava-se o senhor feudal. Essa terra, dividida nessas três partes, uma parte dessa terra era exclusivamente desse senhor feudal. A outra parte, ele sentia uma outra pessoa, que era o cara chamado de servo. O que era o servo? O servo, nada mais, nada menos, que era um cantonês, um lavrador. Ele ia cuidar da terra, ele ia trabalhar na terra, ele ia estar ligado à terra, justamente por um maço de fidelidade ao senhor feudal. Ele tinha uma fidelidade com o senhor feudal. A origem do feudalismo, ela vai se dar por dois costumes aí, tanto romanos quanto germânicos. Germânicos eram justamente aqueles povos que invadiram ali, no território romano, no império romano. Do sistema romano, ela vai herdar a tradição do colonato. O colonato tinha justamente aqueles nobres, aqueles romanos, ele permitia que populações, camponeses, pessoas trabalhassem de suas terras, e parte da produção ele dava para essas pessoas. Isso é o colonato. O comitado vinha justamente da população germânica, daqueles povos germânicos, era uma tradição de fidelidade que ele tinha com aquela pessoa que ele estendeu a mão, que no caso foi aquele dono de terras. Então, o feudalismo, essa ideia de sistema feudal, vai ser unida, vai ser desenvolvida por esses dois costumes. O colonato, a permissão de você trabalhar na terra de alguém, e o comitado, aquela fidelidade que você vai ter, que a pessoa irá ter naquele momento, com aquela pessoa que ele estendeu a mão naquele momento de crise. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o feudo é isso. Era uma grande propriedade rural. Perceba-se isso, era uma grande propriedade rural. O dono desse feudo era o senhor feudal. E quem trabalhava nesse feudo era justamente o servo, que entregava parte da produção para o senhor feudal. E aí, esse feudo, essa grande crença territorial, foi dividido nessas duas partes. As terras do senhor feudal, que é o manso senhorial, as terras do servo, que não pertenciam ao servo, não era a terra do servo, mas ele poderia trabalhar nessas terras, que era chamado manso servil. E as terras, ou manso comunais, que tanto o senhor feudal poderia utilizar para a caça, para o esporte daquela época, quanto o servo poderia utilizar para a extração de madeira, de mel e de outros produtos de neve e demais ali, outros produtos que ele necessitava. Beleza? Então, vamos lá, uns conceitoszinhos para a gente se ligar nisso aqui. Quando eu falo conceito, pessoal, eu quero falar algumas explicaçõezinhas aqui, para a gente entender essa ideia, essa parada aqui. Vamos lá. Tem a representação aqui da imagem, dividindo cada um desses nomes que a gente citou aqui. E ali tem as definições. Vamos lá. Os feudos eram grandes extensões de terra, divididas em três partes. Manso senhorial, a parte específica, individual, do senhor feudal, o dono da terra. Manso serviu terras que o senhor e os servos usavam. Eles não eram proprietários delas, apenas as usavam para tirar o sustento da família e pagar as taxas e impostos ao senhor feudal que servia essas terras a eles. Eles tinham obrigações por ocupar as terras dos senhores feudais. Beleza? A gente vai ver daqui um pouquinho. E o manso comunal, terras de uso coletivo, eram bosques, florestas e pastos que poderiam ser utilizados tanto por servos quanto por segundo o feudalismo. Prosseguindo, pessoal, vamos lá na sequência. E aí a gente tem algumas características do feudalismo. Sistema político, econômico, social, cultural, religioso que se desenvolveu aí durante a Idade Munda. A economia era agrária e autossuficiente. O que quer dizer isso aí? É que todo o processo produtivo, todo o desenvolvimento se produziu aqui na terra, agrária, ligado à terra, autossuficiente, quando a gente fala autossuficiente, tudo que se precisava, tanto o senhor feudal, quanto o servo, quanto o nobre, tudo que se necessitava, aquela sociedade, tudo que se precisava, se produzia dentro do feudo, se produzia dentro dessa extensão territorial. Toda a alimentação que era que necessitava, naquele momento, a agricultura, a pecuária, era produzida ali. Outra característica desse período é que ela era a monetária, ou seja, a ausência de dinheiro. Não existia esse dinheiro naquele momento. Dinheiro na forma de moeda, de metais preciosos, não existia esses valores ali que poderiam ser negociados, comercializados. Aí a gente se pergunta, e como é que se fazia as relações comerciais? Como é que se comprava, adquiria um produto, trocava, comprava um produto, conseguia um calçado, uma roupa, meu trigo, que eu queria comprar um trigo, um arroz, um cereal, algum outro tipo de produto. Como é que eu fazia para me relacionar comercialmente com alguém? Era a base de trocas. Era praticamente como um estampo. Então, a pessoa que quisesse ter alguma relação comercial com alguém, ele fazia essa relação, ele tinha essa relação comercial através de trocas. Eu pegava ovelhas, trocava por arroz, por feijão, por milho e assim por diante. Pegava leite e trocava por outro produto, por calçado, por uma roupa e assim por diante. Então, as relações comerciais eram feitas à base de trocas. Ok? A política era descentralizada e, ao mesmo tempo, centralizada. descentralizada e concentrada. Como era isso? No Império Romano, a gente observa-se que todo o poder estava concentrado nas ruas de quem? Do imperador, né? Do César. Inclusive, na semana passada, eu errei. Falei isso. Quando ele falava César, eu falei faraó. Corrigi isso aí. E falei também que a religião cristã era politeísta. Eu errei. Olhei, observei o vídeo direitinho. Na realidade, a religião cristã é monoteísta. Acredita apenas no nome do Deus. Ok? Corrigi. Aí, pessoal, o que acontece? No Império Romano, tinha aquela ideia de centralização do poder nas mãos do imperador, do César. E já aí, no feudalismo, era uma política descentralizada. Não tinha um rei, não tinha um César, não tinha um senador, não tinha um representante. Tinha um senhores feudais. Aqui a gente fala de senhores feudais, porque não existia apenas um feudalismo. Existiam vários feudos. Várias extensões territoriais, de vários tamanhos, com várias formas, em praticamente todo o continente europeu. Lembrando, a gente está falando de continente europeu também. Ok, pessoal? Então, existia essa descentralização do poder. Vários senhores feudais, eles tinham tipos de lei, de autoridade, de mando, de comando dentro do seu feudo. Certo? Cada feudo tinha suas próprias regras, baseadas em quem? Em quem? Na autoridade do senhor feudal. Então, isso aí é uma descentralização do poder. Na realidade, a concentração do poder estava nas mãos dos senhores feudais, dos vários senhores feudais. Que representavam o quê? O poder jurídico, econômico e político. Ele que determinava o que era certo e o que era errado dentro do seu feudo. A política era a política dele. E a economia era baseada no que ele decidia que deveria ser produzido ou não. Ok? E aí tem aqueles dois costumes que a gente falou, né? Colonato e comitatus. O colonato é justamente aquela terra que um senhor feudal, aquela tradição que vinha errada do Império Romano, né? Que o senhor feudal, ele permitia que o servo trabalhasse na terra dele. Beleza? E o comitatus é aquela tradição germânica dos povos bárbaros e que ele tinha aquele laço de fidelidade com aquele que estendeu a mão para ele, né? No caso, o servo tinha aquela relação de fidelidade com o senhor feudal. Ok? E aí, duas grupos sociais, vamos dizer assim, dois grupos sociais, a gente começa a citar nesse contexto, todo esse processo aí, que é justamente o senhor feudal, que era quem? O dono da terra, né? Que prestava essa solidariedade ao servo, que não era dono da terra, mas que trabalhava nas terras do senhor feudal em troca de proteção. E, por isso, ele tinha laço de fidelidade com o senhor, porque ele estava preso à vida. Aqui a gente tem a imagem representando, exemplificando justamente a relação comercial na época, né? Eu tinha um produto, né? Eu levava produtos aqui para ser comercializado, negociado, trocado. As relações comerciais eram feitas à base de todos. Prosseguindo, próximo slide. E aí a gente tem o senhor feudal versus os servos, né? A gente tem aqui imagens representando servos, vários servos aqui trabalhando na terra dos senhores feudais. Não só na terra dos senhores feudais, mas nas suas próprias terras. Ele tinha duas terras para poder trabalhar. O senhor feudal era quem? Era o proprietário da terra, era o dono dessa terra. O servo, quem era o servo? O servo era o camponês, que não podia deixar o manso servil. Lembrando que a terra que era destinado ao trabalho do servo, era o manso servil para a sua produção, para poder alimentar a sua família e pagar os seus impostos, os impostos que ele deveria ao senhor feudal. Mas ele também tinha que trabalhar na terra do senhor feudal, beleza? Então, não podia deixar o manso servil sem autorização do senhor feudal. O senhor feudal tinha que autorizar que ele saísse das suas terras, né? E tinha que pagar impostos. O que tinha que pagar impostos? Esse daqui, ó. Capitação, talha, banalidades, coveia, rio, dízimo. São impostos que ele teria que pagar nesse momento. Vamos ver cada um deles. O que é? A captação. Imposto por cada pessoa da família. Então, cada pessoa tinha um imposto que cada pessoa tinha que pagar. Como é que era esse imposto, professor? Se não tinha dinheiro. Era em produtos. Era em grãos. Era em milho. Era em arroz. Era em feijão. Era em abóbora. Era em batata. Era em porcos. Ovelhas. Gado. Cavalo. Isso era a forma de imposto que ele tinha que pagar ao senhor feudal. Beleza? Então, cada membro da família tinha que pagar um imposto. Cada cabeça. Por isso que é chamado captação. Atalha. Parte da produção entregue ao senhor feudal. Então, o que o servo produzia nas suas terras, uma parte do que ele produzia nessas terras, ele tinha que entregar ao senhor feudal com forma de pagamento, de imposto. Banalidades. Pagamento para utilizar os bens presentes no feudo. Por exemplo, moinho, forno, estradas e etc. O servo praticamente não tinha nada. O moinho, ele poderia até conseguir, mas teria que ser com a permissão do senhor feudal. E o senhor feudal não ia permitir, por conta da banalidade. Certo? Então, o moinho para poder boer os grãos, o forno para poder cozer, assar o pão, era do senhor feudal. As estradas que serviam de rodagem ali dentro do feudo, era do senhor feudal. Então, o uso desses instrumentos aqui, cada uso desses instrumentos aqui, o servo ou qualquer outra pessoa teria que pagar ao imposto para poder usar isso aí para o senhor feudal. Certo? Outra coisa aqui também, que a gente pode identificar outro imposto aqui também, que a gente pode observar, é a chamada corveia. Trabalho no manso senhorial de dois a quatro dias por semana. Então, além do servo trabalhar aqui nas suas terras, ele teria que trabalhar nas terras do senhor feudal, produzir os produtos do senhor feudal, produtos agrícolas, cuidar dos campos do senhor feudal. Ele teria que trabalhar nas terras do senhor feudal de dois a quatro dias por semana. E trabalhar nas suas terras também. Ok? E o dízimo? O dízimo é um dos mais conhecidos que a gente tem. Até hoje, com os religiosos, eles pagam o dízimo aí para a igreja. Ou seja, 10% daquilo que ele tem, do seu rendimento, do seu salário para a igreja. Na época, também era pagada justamente em produtos. Então, 10% do que se era produzido ia para a igreja também. Então, praticamente, todo esse processo de pagamento de impostos, o que sobrava para os servos era muito pouco para ele poder sobreviver. Então, ele teria que sempre estar trabalhando, produzindo, trabalhando, produzindo. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos lá. Eu acho que a gente fica por aqui. Beleza? Deu para a gente pegar a ideia? A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido uma noção básica aí, como era o sistema feudal, essas características. A gente vai estudar mais um pouquinho e vai entender, ao longo do processo, como era a sociedade feudal. Ok? Correção de exercícios que eu deixei na semana passada. A Idade Média foi dividida em Alta Idade Média, século V ao X, com a consolidação na Europa Ocidental do feudalismo, como sistema político, econômico e social. E vai de Idade Média, no século XI ao XV, fim do período medieval, auge e queda do feudalismo. Auge e queda do feudalismo. Então, a afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Isso aqui. Segunda questão. Durante a Idade Média, dois fortes impérios se formaram no Oriente. Quais foram esses impérios? O Império Árabe e o Império Bizantino. A gente vai estudar sobre isso também. Terceira questão. Terceira questão. A Idade Média é tida como de significante desenvolvimento científico, tecnológico e artístico. Contudo, importantes avanços foram realizados nesse período. Sique alguns deles. Alguns deles. Avanço na produção agrícola, como moinho, acharrua, técnicas de adubamento e rodízio de terras, surgimento de universidades e importantes filósofos, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, entre outros. Beleza, pessoal? Exercício dessa lupa na próxima semana. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira, Manso Servil eram terras que os servos usavam para tirar o sustento da família e pagar as taxas de impostos ao Senhor Feudal. Verdadeiro ou falso? Próxima, Atalha era do tipo. Atalha era um tipo de imposto cobrado por cada pessoa da família. O Senhor Feudal era um camponês que cuidava da terra e o servo era um proprietário de terras. A próxima, os feudos. Os feudos eram grandes extensões de terra divididas em Manso Senhorial, Manso Servil e Manso Condal. O feudo foi um sistema político, econômico, cultural e social que surgiu na Idade Média durante o século V e XV. Beleza? Agora sim, é o próximo, né? Pessoal, ficamos por aí. Fica essa mensagem para a nossa reflexão. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Uma mensagem de Frederic Litt para a nossa reflexão. E aí, as nossas referenciais. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!